O Noivo O Noivo O Noivo O Noivo Vem buscar a sua noiva Eu não vou ficar Vai voltar Jesus Cristo vai voltar Eu quero estar preparado Pra com Ele ir morar Vai voltar Jesus Cristo vai voltar Eu quero estar preparado Pra com Ele ir morar Vai voltar Jesus Cristo vai voltar Eu quero estar preparado Pra com Ele ir morar Vai voltar Jesus Cristo vai voltar Eu quero estar preparado Pra com Ele ir morar E nunca mais voltar E nunca mais voltar Com Ele vou morar Eu vou me preparar Pra com Ele morar No céu de glória eu vou morar Eu vou me preparar No céu de glória eu vou morar No céu de glória eu vou morar Eu vou me preparar Eu quero estar preparado Eu vou me preparar No céu de glória eu vou morar O céu de glória eu vou morar Eu vou me preparar Obrigado.